A gente tá longe, mas agora tem que aturar o Abril, também tem que aturar o Guzão, né? Que é a fase aí, que é tipo, o Big Brother da série C. Mas, olha, a última coisa interessante, toda terça-feira eu vi com a coisinha, e cada terça-feira o Gal fazia o Raul Anôncio! A metrote da nave! Vamos ao avanço da eliminação. Quando o sol se põe na Indonésia... Uma espécie de calango, chamado Chichuara, se esconde, temendo o pôr do sol. Eixa-cala-uê! Foi assim por gerações, como eu diria o rei do Anésio. Mas eis que, ora, bolas, nas tardes nubladas, quando o sol se põe escondido pelas nuvens, os nápticos que assistem ao pôr do sol sem se esconder. Vem se esconder que fora ele é, gente! Eixa-cala-uê! 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 Eixa-cala-uê!